Era para ter sido um fim de semana de comemorações e celebração da vida com o nascimento de Isabele. Mas a família agora chora a perda da primeira filha do casal Ana Beatriz e Rafael. Ana Beatriz, de 23 anos, estava no último mês de gestação. Exatas 39 semanas de uma gravidez tranquila e saudável, de acordo com o pai da criança. Primeiro filho nosso, nós preparamos tudo, deu do começo, já estava com o quarto dela montado, praticamente tudo prontinho, tudo prontinho, só esperando ela. Rafael conta que as contrações e os primeiros sinais do trabalho de parto começaram na sexta-feira. No domingo pela manhã, depois de perceber um sangramento, o casal decidiu procurar a maternidade em Senador Canedo. Foram três tentativas de internar Ana Beatriz, mas ela acaba sendo mandada de volta para casa. Cada vez que nós voltávamos para casa, ela soltava mais sangue, sabe? Ela tinha mais sangramento e de imediato nós voltávamos para lá de novo. Relatava o que tinha acontecido e mesmo com todos os relatos e todas as provas que nós tínhamos, que nós levávamos fotos do sangramento e tudo, eles se recusaram a atender ela da melhor maneira possível. A notícia da morte da criança veio na terceira tentativa do casal em internar Ana Beatriz para o parto. Meio dia, meio dia e quarenta, nós fizemos o exame lá, CTG. O bebê foi o último batimento dela, ela já estava acelerada, ela já era o último suspiro dela tentando sair de lá de dentro. O corpo do bebê foi velado no cemitério de Senador Canedo. Ana Beatriz preferiu não dar entrevista. Muito abalada e se recuperando da cesárea, feita às pressas, depois de constatada a morte da filha ainda no ventre. A produção da TV Record recebeu uma nota da Secretaria de Saúde de Senador Canedo que diz o seguinte, que a mãe teria deixado a maternidade no domingo por volta de meio dia e quarenta, sem a dilatação necessária para que ela fosse internada. E a bebezinha estaria com todos os sinais vitais normais. Eles teriam recomendado que a mãe retornasse à unidade duas ou três horas depois. E esse retorno teria acontecido apenas às seis e meia da tarde de domingo, quando foi constatada a ausência de batimentos cardíacos. Agora o Rafael está aqui do meu lado e ele contesta essas informações. Rafael, vocês estiveram lá por três vezes, insistindo muito para que fosse feita a internação. O que aconteceu? Qual foi a última vez que vocês estiveram lá? Nós saímos de lá, já era quase duas horas da tarde, na intenção de retornar caso a bolsa dela rompesse. Houve alguma recomendação de em quantas horas? Nada, nada. Só pediram para ela andar, andar, ficar andando, mas ela estava mal parando em pé. Aí o que acontece? A bolsa dela não rompeu e nós resolvemos voltar para lá. Nós voltamos por volta das cinco horas da tarde. Mas nós só conseguimos ser atendidos com toda sinceridade, já era quase sete horas. A família quer que a morte da criança seja investigada. O que nós queremos é a justiça, entendeu? Porque acabou com nós, hein? Porque como que eu vou pôr minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo agora pensando numa cena dessa?